Olá, santinhos, tudo bom? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Thaí Ingrid Santos e este é o meu canal Thaí Ingrid Santos. Bom, esse vai ser mais um blog sobre, desculpe, o eco do banheiro, eu tive que queixar a porta porque minha irmã está dormindo, então eu não quero acordar ela. Então, este vai ser mais um vlog, dessa vez sobre minha visita na óptica, que hoje eu tenho que fazer revisão, faço uma revisão anual da minha visão e tudo mais, e eu tenho que pedir minhas lentes também. Eu faço tudo isso na cidade daqui ao lado, então vocês vão conhecer um pouco de Torrente, uma das cidades que eu morei aqui na Espanha, e ela é muito linda, então me acompanhe. Realmente, pra mim ainda é um pouco estranho pegar a câmera e gravar assim no meio do voo, mas aqui estamos, já estamos aqui em Torrente, está de noite, está de noite, eu tenho horário às seis e algo bom, falaram que ela vem a partir das seis, que a menina que vai me atender, ela vem a partir das seis. Então, eu e minha irmã estamos aqui, na avenida principal de Torrente. Isso. E essa é a minha óptica, e aqui é de onde me atendem super bem. E agora, vamos lá. Vem, se senta, tá? E aqui, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De momento, mamá. E aí, que gracia. E aí, que gracia. Miga, é mais importante. Porque tu é mais que a sua mãe, de verdade. E aí, a nossa mãe, o nome do pai. o trabalho é lindo claro que sim entende todo o que sim vamos a entrar em frente bueno, vai ser um pouco curado como sempre como não é muito como não vai ser melhor que agora vamos lá está subindo vamos lá Muito bem. E melhor. Vamos a as pequenas. E agora você pode ver melhor do que antes. E se eu vou fazer o que você gosta mais ou menos do que antes. Te ensino, vale? Essa é a primeira. E essa é a segunda imagem. Vale, assim está mais comum, vale? Bom, te ensino. Fondo roxo ou fundo verde? Onde estás mais comum? Aqui. No fundo verde. Fenomenal. Vamos ao ojito esquerdo, vale? Cierro aqui, parpadea um pouco. E aí estamos. Bastante borroso. Aí está um pouco mais limpo, pero sí borroso. Mais claro. E melhor. E se eu vou fazer o que você gosta mais ou menos do que antes. Aí está bem, verdade? Ah, as de baixo e as restas? Sí, sí. L-C-K. L-C-K. Fenomenal. Pois ojo verde. Mãe está mais cómoda. Muy bien. Oh! Tá incrível. Fenomenal, como sempre. Estupendo. Oye, muy bien. Llevamos ya mucho tiempo y no hay cambios, eh? Vamos mal. Esto es importante, vale? Porque cuantos años tienes ahora? Cinco, veinte. Veinte, veinte. Pues estamos muy bien, vale? Y le editas mucho tiempo al ordenador? A ver, como é que sí, que estoy editando más. Estás ahora... Vale. Lo tendremos en cuenta, eh? Bueno, llevas una lentilla que te ayuda un poquito a relajar en cerca, eh? Para evitar que se te aguente la costura. Pero lo tendremos un poquito en cuenta para las próximas revisiones, vale? Pues ya están, chicas. Vaya reportado fenomenal. Gracias a su familia. Bueno, nos saímos da... Da óptica. Mi irmá, eu acho que está meio cansada e tal. Ela começou a chorar e... Aproveitamos e fomos ali no serviço da minha mãe. Que é aqui na cidade mesmo, aqui em Torrente. E decidimos dar uma volta aqui pela avenida. Que antes não me enganeis, se chama Avenida Del Verat. Já teve outro nome, só que mudou Eu não sei porque mudaram Mas quando eu voltei pra cá eu vi que mudaram o nome da avenida Vamos pegar o metrô de volta pra casa Às 7h09 Mas de momento nós temos tempo Então vamos andar tranquilamente Minha irmã tá cansada E não faz muito tempo que nós estamos tentando tirar ela do carrinho E que ela ande mais Então aqui estamos, na avenida Sentadas, olhando o movimento E gente, Torrente é uma cidade com muita Como se fala? Com muito movimento, muito mesmo Aqui tem muitas lojas Tavam pensando até em fazer um centro comercial Tem muita coisa, muita coisa mesmo Se eu não me engano aqui deve ter umas 7 aulas 7 escolas de inglês E essa é a minha irmã, dando seus comentários no fundo Bom dia, santinhos Bem-vindos a mais um dia E hoje é sexta-feira Passou uma semana e 5 dias Desde que eu pedi minhas lentes E eu estou indo lá buscar Como eu disse, de normal Minhas lentes demoram de 3 dias sem chegar Não sei o que aconteceu dessa vez Também eu acho que influiu bastante O temporal que teve Estivemos em alerta vermelho Por fortes chuvas E hoje é teus Tirlando Sem mutua Tirlando Sol Da Próンペ Tirlando Absol T stuff T す T 해� Tira T immers Tmother Sire T Noise Tubers Treci T персон Pois é pessoal, hoje estamos aqui em Torrente Eu baixei na estação antiga Sem querer eu passei meu bônus para cancelar a viagem Foi sem querer, então tive que vir andando desde a estação antiga E como é uma coisa bem normal aqui Nas sextas e sábados Aqui em Torrente tem um mercadinho, esses mercadinhos de ruas Talvez um dia eu mostre para vocês Como vocês estão vendo, está um dia nublado Mas ao menos não está mais com aquela chuva que teve esses dias E está um tempo bastante agradável Realmente não está tão duro assim Estamos só a 10 graus Tchau! Tchau! Você já conseguiu arreglar o filme? Ah, não, eu vou ver hoje. Que me han dado conta ayer. Ayer, minha irmã... Eu estava dormindo na sexta, me dormi. E ela estava acordada. Ela pegou tudo e voltou tudo o que restava. Menos mal que já estão por chegar. Oi, avô minha. Estou bem suministrada. Lentes novas, obviamente. Só que meu próximo metrô vai passar a 1h54, se eu não me engano. Eu não vou chegar a tempo apenas das 1h09, então... Farei aqui em uma lojinha para dar uma olhada no que tem. E a ver se encontra alguma coisa bem bacana, bem legal para o meu aniversário. É tipo... Eu fico super ansiosa para fazer alguma coisa no meu aniversário, mas no final eu acabo não fazendo nada. Mas espero fazer alguma coisa este ano. Bom, com novas lentes abastecidas para os próximos 3 meses. Ainda falta bastante para o próximo metrô passar. Então parei ali num chino, que se supõe que são lojas baratas. E decidi comprar um espelho pequeno que estava faltando em casa, porque... Se não me engano, eu acho que eu quebrei o de casa. Minha mãe quebrou. Alguma de nós duas acabou quebrando. Então... Fiz uma paradinha. Mas já estou indo já para a estação. E eu acho que vou dar uma voltinha ali no mercadinho. Então... Por hoje é só. Desculpem a demora de postar este vídeo. Mas muito obrigada pela espera, tá bom? É... O de sempre, né? Se inscrevam no meu canal. Curtam se vocês gostaram. Compartilhem com os amigos de vocês. E... É isso, Santinhos. Sejam felizes. E um abraço cálido nesse frio de inverno. Beijos. Gente, só para vocês terem uma noçãozinha de como o vento foi forte. Arrancou para quase literalmente a placa da rua.